E aí, beleza? Bom, essa aí é a minha segunda tentativa de fazer esse vídeo. Hoje tá difícil. Hoje, 13 de abril de 2013. Eu tô completando hoje um mês de T e quatro meses de pós-operatório. Lembrando pra quem não sabe, quem não viu vídeos anteriores aí no meu canal, eu não fiz uma aplastia masculinizadora, eu fiz uma redução. Foi o que eu consegui fazer pra agora e tá valendo. Vou continuar aí nas pesquisas sobre a melhor técnica pro meu tipo de corpo, o melhor médico, custos, enfim. A viagem continua, de alguma forma. Mudanças que eu percebi com a T. Eu até trouxe o caderninho, eu anotei, porque de cabeça assim ia ser difícil lembrar. Então vamos lá. Com relação aos músculos, eu não tô malhando, de vez em quando, de vez em nunca, eu faço algumas flexões em casa, alguns abdominais, mas não tenho nenhuma disciplina no momento. Mas com relação então aos músculos, eu sinto que, então isso é só efeito da T, porque eu não malhei nada, né? Mas eu sinto que eu criei de alguma forma mais massa o meu músculo, porque as minhas blusas, mesmo blusas mais novas, elas estão apertadas aqui, assim, nessa altura do ombro. E os meus jeans mais novos também estão começando a apertar nas minhas coxas. Eu não sinto, é estranho, assim, porque parece que eu engordei, ao mesmo tempo eu me pesei e não tive mudança de peso. Então é só essa sensação mesmo de estar mais gorducho. Eu notei na primeira semana queda de cabelo, já fiquei apavorado. É uma das coisas que eu mais gosto em mim, que eu, enfim, tenho uma mega vaidade e como assim meu cabelo tava caindo já na primeira semana, né? Mas acho que nem era efeito da T, acho que era mesmo, sei lá, da estação, enfim. Tem épocas do ano mesmo que o nosso cabelo cai, enfim, passou, passou, parou de cair do jeito que tava caindo. O aumento da libido, fato, o problema é isso, porque ela vem nas horas mais inimagináveis e você tem que lidar com ela, né? É isso. Com relação à visibilidade, eu percebi que mais homens gays flertam comigo nas ruas e mais mulheres cis me olham também. Não que elas não olhassem antes, elas olhavam, mas agora eu realmente percebo os olhares, assim. E os meninos, os rapazes gays, são descarados mesmo. Olham de cima a baixo, se eu tiver com a minha namorada, sem minha namorada, eles não tão nem aí, eles olham mesmo. Então, se puder, ainda puxam, assim. O que mais? Ah, tá. Isso até eu comentei num post que o Léo botou falando sobre o Léo de São Paulo, que é ator. Ele colocou um link, na verdade, dessa matéria sobre o Léo e Leonardo Pessanha, desculpa. E aí o Leonardo Pessanha postou na comunidade trans do Rio de Janeiro. E aí eu li essa matéria e depois eu comentei onde o Léo, não o Leonardo Pessanha, o Léo ator, fala que... Exatamente isso, né? Comenta que mais mulheres cis olham pra ele, querem ficar com ele e mais homens gays também. E uma outra coisa que eu fiquei feliz com tudo isso, ao ler essa matéria e ao perceber esses olhares na rua, nas ruas, é que eu tinha, eu tenho muito medo de perder a minha visibilidade gay ou queer, sei lá, sabe? Eu tinha e tenho muito medo de simplesmente passar a ser um cara normal. O que muitos trans buscam, que é exatamente não chamar mais atenção, se encaixar ali num determinado padrão, eu temo um pouco quanto a isso. Eu gosto da vida gay, digamos assim. Tem vários amigos gays, tem vários amigos heterossexuais, enfim, mas tem vários amigos gays e me sinto bem nesses ambientes, digamos assim, nesse convívio com eles, me divirto e adoro, adoro. Quando as pessoas ficam mesmo na dúvida e tal. Não tive, ah tá, não tive aumento de apetite, mas eu percebo que agora é muito doido. Quando eu tenho fome, eu tenho fome, estúpido isso que eu falei, mas eu preciso comer, sabe? Não dá mais pra esperar um pouquinho, ah tá, tô com fome, espera um pouquinho. Não, eu preciso comer naquela hora, tipo, se eu não comer naquela hora, eu fico muito pé da vida. Em um mês, eu consegui chorar uma única vez. Eu tive meio que um desentendimento com a minha namorada e... Tipo, se fosse há dois meses atrás, eu acho que eu ia ter chorado, que nem um bebê. E não consegui. Depois de muito custo, assim, tipo, quando o negócio ficou mais feio, assim, aí... Aí eu chorei, mas... Então, em um mês, eu chorei uma única vez. Isso foi um fato realmente inédito e incrível. Eu ouvi as pessoas falando, ah, eu não consigo chorar, não choro, não choro. Eu falo, ah, que isso? Como assim? Ah, até pode fazer isso mesmo, faz... Bom, gente, acho que pode mesmo. É... Senti também, logo nas primeiras duas semanas, dores na barriga e dores nas pernas. Como se minhas pernas estivessem muito pesadas. Eu até suspeitei, como eu moro aqui no estado de Rio de Janeiro, eu até suspeitei que fosse dengue. Mas não tem nada a ver com... não era dengue, não. Então, era mesmo algum efeito, outro efeito mais, um efeito da T. É... Meu bigode tá crescendo mais rápido. Eu vejo ele tá mais marcado, assim, tipo, como se fizesse mais sombra, né? Eu não deixo, até porque ficaria muito ridículo, mas, por enquanto, né? Muito ridículo. E o que eu sinto também é que, assim, eu... Se eu raspo, daqui a dois, três dias, no máximo, eu já tenho que raspar de novo. E antes demorava mais. Antes eu ficava quase que, sei lá, seis dias, cinco dias, quase uma semana sem precisar tirar. Minha voz só deu uma baixada agora, nessa última semana, na quarta semana. E parece que eu tô resfriado. Eu tenho essa sensação. É uma voz meio fã, assim, meio nasalar. Minha namorada não notou diferença no meu cheiro. Eu também não. Não tô sentindo ele mais forte, nada. Eu sempre usei perfume. Eu gosto de usar perfume. E... Talvez isso... Ajude a disfarçar esse aumento. A gente só notou mesmo um pouco de diferença na hora do... Do rala e rola. Aí tá mais... Realmente, ele tá mais forte. E, por último, com o meu tempo tá acabando, sinto os calores constantes. E... Aí eu comprei tudo novo. Barbeador, espuma, tudo novo. Um kit novo. É isso, galera. Valeu. Até mais. Até o próximo mês. Tchau, tchau.